Fala, pessoal, tudo bom? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vim aqui pra falar sobre os melhores treinos pra perder gordura ou os melhores treinos pra secar a barriga, se quiser falar no popular. Obviamente, eu vou fazer isso da maneira cientificamente embasada que vocês conhecem. Eu vou dar o exemplo de uma revisão de literatura que envolve a compilação de vários artigos científicos, então isso tá no topo da cadeia de evidências, né? Pra dar um direcionamento pra vocês terem mais ideias do que fazer. Eu já deixo o convite pra vocês conhecerem o Nerdflix, porque lá eu tenho uma maratona de emagrecimento e também vocês olharem o meu livro, Emagrecimento, Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas. Isso aí é principalmente se você for estudante ou profissional da área de saúde. Quem não é da área de saúde, né, quem é aluno e precisa de um treino, aí lá aqui na legenda vocês podem ver o contato da minha franquia pra você procurar um membro da minha equipe pra te ajudar de maneira online ou presencial. Mas, por enquanto, o meu pedido pra vocês é deixe o seu like no vídeo e já bota pra seguir o canal. Olha, nós já sabemos que o excesso de gordura causa diversos problemas de saúde. Mais ainda, né, a gordura que se acumula na região abdominal, mas especificamente a gordura intra-abdominal, ela é estreitamente relacionada a problemas cardiometabólicos. Por exemplo, aumenta muito o risco de diabetes e de hipertensão. São doenças muito comuns aí na população adulta atual. Então, isso acontece devido principalmente às adipocitocinas, que são liberadas por esse tecido em maior quantidade do que os outros locais, conforme eu explico no meu livro, Emagrecimento e Quebrando Mitos Mudando Paradigmas. Então, perder gordura é importante e, principalmente, perder gordura nessa região da barriga aí, na gordura intra-abdominal. Agora, o que a gente sabe? Não existe nenhum tipo de remédio, não existe nenhum tipo de suplemento, de creme, de cinta, de estratégia, de aplicação de enzima que possa fazer isso. Até eu tenho meu playlist de emagrecimento em que eu falo desses procedimentos e depois vocês conferem lá cada uma das coisas que você quiser saber, que eu explico a maior parte dessas coisas por lá. Aí, você já sabe que vai ter que esquecer a cinta, creme, laser, chá, macumba, sei lá o quê, e vai ter que pensar em alguma outra coisa para perder a gordura da sua região abdominal. Perder a gordura como um todo, mas principalmente da região abdominal. E eu trago para vocês, então, uma visão do exercício. Só que, assim, vocês provavelmente estão vendo isso, vocês fazem exercício, já fizeram um monte de exercício e nunca deu certo. Então, a questão é que não pode ser qualquer exercício. Tem algum exercício específico que parece ser melhor para ajudar nesse processo de perda de gordura. E o exemplo que eu vou dar para vocês é uma revisão do MyLard, que foi publicada em 2018 e eles procuraram justamente verificar se o treino intervalado de alta intensidade, o HIIT, que eu falo bastante de HIIT sobre aqui, eu tenho até uma aula explicando o que é HIIT aqui no meu canal. Então, eu queria saber se o HIIT poderia ser uma boa ferramenta para se perder gordura. E o que é bacana é que essa revisão, ela compilou os dados de 39 estudos que exploravam essa temática. 26 deles usaram o ciclismo e 13 deles usaram a corrida. O protocolo mais comum usado nesses estudos era o protocolo de HIIT longo. Aí, quem não é familiarizado com os tipos de HIIT, né, a maratona do Nerdflix é essencial, é sobre HIIT, mas é o seguinte, o HIIT longo são os tiros que duram normalmente mais do que 2 minutos, sub-máximos. E aí, o protocolo mais comum era o protocolo que tinha tiros de 4 minutos, não é ficar 4 minutos até exaustão, é ficar 4 minutos em um determinado parâmetro, normalmente 90% da frequência cardíaca máxima. E eram tiros de 4 minutos com intervalos de 3 minutos de descanso. Tinha também alguns estudos com os tiros menores que 1 minuto, que eram feitos em intensidade mais alta, como, por exemplo, os sprints e coisas do tipo. Agora, o que os resultados dessa compilação de 39 estudos nos mostram? Primeira coisa importantíssima, eles confirmam que fazer o treino intervalado de alta intensidade é eficiente para perder gordura. Então, tá aí, é uma boa ideia. Agora, entre todos esses, o que fazia com que os protocolos dessem mais resultados? Então, anota aí que essa informação provavelmente é o que você está querendo muito saber. Um ponto importante é que ele fosse feito acima de 90% da frequência cardíaca máxima. Então, olha que interessante, para você ter mais resultado no emagrecimento, na perda de gordura da barriga, você precisa fazer não apenas o treino intervalado, mas se manter em uma intensidade alta. E, normalmente, ali o parâmetro que ele coloca é 90% da frequência cardíaca máxima. Aí, outra pergunta que pode se fazer é assim, poxa, mas tá, você falou que tinha estudos que envolviam corrida e tinha estudos que envolviam bicicleta. Teve alguma comparação? Teve. O que deu mais resultado para perder gordura na barriga ali foi o HIIT feito com corrida. Então, olha que bacana. Você fazer os tiros de corridas se mantendo a 90% da frequência cardíaca máxima, a coisa ficou legal. Agora, quando pensava, né, especificamente em protocolos mais leves aí, aí, normalmente, quando a gente falava da gordura do abdômen, aí eram os tiros de bicicleta um pouco mais suaves. Então, não era aquela coisa de sprint, ele costumava levar vantagem. Agora, assim, quando a gente pensa na gordura visceral, que é aquela gordura que fica próxima aos órgãos, aquela gordura intra-abdominal, que é a que é mais importante para a saúde, a corrida levou vantagem e, novamente, os HIITs mais longos levaram vantagem. Então, olha que bacana. Os estudos sugerem que o treino intervalado de alta intensidade é uma boa e, aí, você vai fazer os treinos se mantendo por mais tempo em frequências cardíacas mais altas, não necessariamente fazendo sprint. Agora, de repente, outra comparação que eles fizeram, né, que a galera fala assim, ah, mas isso serve para homem? Isso serve para mulher? Em todas as análises, não havia diferença entre homens e mulheres, então serve para os dois. E, agora, o que é interessante, né? Apesar da heterogeneidade ter muito estudo diferente, com protocolo diferente, a gente não permite a gente chegar e falar assim, olha, é esse, essa é a receita de bolo. É importante ficar essa mensagem que, se você deseja emagrecer ou perder gordura, perder barriga, seja com finalidade estética, seja para baixar a sua pressão, para melhorar a sua glicemia, os exercícios de alta intensidade, eles são uma ótima opção. Então, ao invés de você ficar horas e horas e horas fazendo caminhadas, fazendo atividade de intensidade moderada para baixa, você pode começar a pensar na possibilidade de fazer os treinos de intensidade mais alto, os treinos intervalados. Inclusive, pessoal, como eu já falei aqui outras vezes, cara, isso é adaptável a qualquer pessoa. Você consegue adaptar um treino de alta intensidade para uma pessoa idosa, para uma pessoa obesa. Alguém vai falar, poxa, Paulo, mas para uma pessoa obesa fazer HIIT? É, porque, de repente, para um obeso mórbido, uma caminhada já é HIIT, subir um lance de escada já é HIIT, entendeu? Não é que para uma pessoa jovem, saudável ou atlética, ela precisa correr, sei lá, correr a 20 e tantos quilômetros por hora. Mas a gente fez treinamento intervalado com cardiopatas em que 4 quilômetros por hora já era alta intensidade para eles. Então é muito importante entender isso. E por esse motivo, a gente não consegue dar muita receita de bola. A gente dá essas orientações gerais a partir dos estudos. Mas aí eu reforço o que eu falei no começo. Se você é estudante ou profissional da área de saúde, aí você tem que destrinchar as aulas sobre HIIT no Nerdflix, que aí você vai ver qual é o melhor tipo para cada pessoa. Agora, se você não é estudante ou profissional dessa área, cara, não inventa de fazer por conta própria também, porque você pode se machucar, pode arrumar algum problema. Aí você vai procurar um profissional para te orientar. E a minha dica está aí na legenda. Alguém da minha equipe, da franquia personal. Está legal? Então, nada de acreditar em milagres. O segredo vai estar em você se esforçar mesmo. Até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Legendas por Quintena Coelho